Olá, eu estou aqui no consultório do Dr. Fernando Vick e hoje nós vamos abordar um assunto que é muito comum e muito pouco comentado, que é o bruxismo. Dr. Fernando, tudo bem? Primeira pergunta, o que é bruxismo? Bom, o bruxismo é o hábito de ranger os dentes ou apertar os dentes. Algumas pessoas não têm o hábito de ranger, somente apertar também já é considerado bruxismo. Durante o sono? Ele pode acontecer tanto durante o sono quanto durante o dia ou em alguns casos, como é muito comum, os pacientes têm bruxismo tanto de noite como de dia nas duas situações. Dr., quais são os principais sintomas de quem apresenta o bruxismo e a principal queixa também? Bom, os sintomas são dores e desconfortos musculares da musculatura da mastigação, desconforto da articulação temporomandibular, ainda é comum dores de cabeça frequentes, desgaste dos dentes, fratura de dentes ou fratura de restaurações ou ainda desgaste de próteses de pacientes que fazem uso de prótese, mas principalmente o maior desconforto relatado são as dores de cabeça e dores musculares. Isso é o primeiro sinal que os pacientes percebem. Bom, doutor Fernando, e por que o bruxismo acontece? Bom, não existe uma causa definida, não existe uma única causa. Geralmente é associado a fatores de tensão, estresse e ansiedade e esse estresse leva a uma maior tensão da musculatura, onde os pacientes fazem esse apertamento e o contato de dente contra dente, onde ocorre o desgaste. Então, geralmente não existe uma causa específica, por isso que o tratamento não é considerado uma cura do bruxismo. O tratamento, ele vai ser uma forma de proteção dos efeitos do bruxismo e uma proteção a esses músculos envolvidos e o controle das dores e dos desconfortos, como por exemplo a dor de cabeça. Bom, aqui nós temos algumas fotos de um caso bem severo de bruxismo, bastante desgaste nos dentes e é possível perceber o quanto isso interfere na estética, dando um ar de sorriso envelhecido e prejudicando bastante a estética facial. Na foto seguinte é feito o tratamento desses dentes, com restaurações, a reabilitação desses dentes e uma devolução de uma estética adequada e aí então, após esse tratamento dos dentes, deve ser feito o tratamento de proteção do bruxismo. Doutor, existe uma faixa etária que ocorre com uma maior frequência? Bom, na verdade o bruxismo pode ocorrer em todas as faixas etárias, desde crianças até pessoas da terceira idade, inclusive em pessoas que não têm mais a sua dentição natural e fazem uso de próteses, sejam elas próteses fixas ou removíveis. Mas é mais comum se observar o bruxismo nos pacientes de uma faixa etária que estão mais sujeitos ao estresse e ansiedade, principalmente relacionados ao trabalho e à correria do dia a dia. Então, nesses pacientes é mais comum observar esses sinais, esses sintomas de desconforto causados pelo bruxismo. E quais são os riscos para a saúde bucal de quem apresenta esse quadro de bruxismo? Bom, os principais riscos à saúde, além de todo o desconforto muscular e articular e das dores de cabeça, os principais riscos são os desgastes e as fraturas dos dentes, ou ainda desgastes e fraturas de restaurações. E além disso, os pacientes que possuem doenças periodontais, que são conhecidas por doenças de gengiva, esses pacientes têm um agravamento do seu quadro em função do bruxismo. A associação do bruxismo com esse tipo de problema também provoca sequelas bastante graves na saúde bucal. Doutor, e como é que é feito o tratamento para quem tem bruxismo? Bom, o tratamento é feito através da proteção dos dentes. Como eu falei anteriormente, não existe uma causa específica, por isso o tratamento não é considerado uma solução definitiva. Então o tratamento passa por basicamente duas etapas. A primeira delas, a conscientização dos pacientes, para que eles evitem esse tipo de apertamento dos dentes durante o dia. E no caso das pessoas que rangem durante a noite, esses pacientes devem usar um aparelhinho de proteção para evitar o contato de dente contra dente, evitar o desgaste nos dentes e ainda esse aparelhinho vai proporcionar uma pequena abertura de boca, modificando assim a posição da articulação e diminuindo o tônus da musculatura. Ou seja, a musculatura fica um pouco mais relaxada, menos tensa. Com esse tratamento, geralmente já nos primeiros dias, os pacientes percebem uma melhora do seu quadro de desconforto. O desgaste para imediatamente? O controle do desgaste dos dentes e o desconforto muscular já melhora em poucos dias em virtude dessa diminuição da tensão da musculatura. É de uso contínuo essa plaquinha ou já chega o momento do tratamento que ela vai poder ser interrompida? Bom, na verdade não existe como fazer uma previsão, tanto para os pacientes que não possuem bruxismo, se algum dia vão possuir esse problema, ou para os pacientes que já tem esse problema, se algum dia isso vai parar. Portanto, deve ser conversado com esses pacientes e eles devem ser conscientizados que devem usar esse aparelho enquanto houver o problema. Se no futuro houver uma modificação da sua rotina, da própria questão de estresse, tanto emocional como em virtude do trabalho, pode ser que esse problema pare e aí não é mais necessário o uso desse tipo de aparelho. Doutor Fernando, as pessoas demoram para chegar no consultório com esse diagnóstico de bruxismo? Acredito que a dor de cabeça seja o principal sintoma, né? Mas demora para elas tomarem consciência de que o problema é nos dentes? Bom, isso é um problema frequente, porque existe pouca informação, na verdade, a respeito desse tipo de problema. Dores de cabeça podem ser em virtude de várias causas, diferentes causas, mas grande parte delas é em função de estresse e ansiedade e isso pode ser facilmente controlado com um tratamento adequado com esses aparelhinhos de proteção. Porém, muitas pessoas não percebem de imediato esse tipo de problema. É comum por causa das dores de cabeça, também as pessoas quando observam desgaste acentuado dos seus dentes, mas também é comum... Já está em um estágio avançado, né? Exatamente, já é um estágio mais avançado. Mas também é comum quando alguém da mesma família ou um cônjuge do casal que dorme no mesmo quarto escuta o barulho dos dentes rangendo durante a noite. Entendi daí. Essa é uma queixa frequente dos pacientes. O programa de hoje, o doutor Ferrando falou sobre bruxismo. Eu te espero no próximo com outro tema super interessante para a gente também. Foi um prazer.